Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 1, O Poder do Evangelho Autores Esdrasmai e Pedro Dong Título da semana 4, A Obra de Fé Terça-feira, ler com oração 2 Pedro 1, versículo 3, que diz Pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude O homem foi criado para receber a vida e a natureza de Deus Em sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar Como virgem pura a um só esposo que é Cristo Capítulo 11, versículo 2 Deus criou o homem como essa virgem pura, que só tinha seu marido em seu coração Foi com essa simplicidade que o homem foi criado e colocado no Jardim do Éden No Jardim do Éden fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento Nesse versículo vemos que o Senhor fez as árvores agradáveis à vista e boas para alimento Isso mostra que ele se preocupa com o bem-estar do homem Ao criá-lo proveu seu corpo de cinco sentidos Visão, paladar, audição, olfato e tato Que o capacitam a perceber as coisas do mundo exterior A mulher tem mais sensibilidade que o homem E Satanás estimulou essa sensibilidade para enganar Eva Entretanto, nas mãos de Deus, a sensibilidade da mulher é muito útil O homem foi criado para cumprir a vontade de Deus Mas ele precisa de um complemento Da ajuda que apenas a mulher lhe pode proporcionar Por isso o marido deve valorizar sua esposa Pois foi dada pelo Senhor para complementar essa parte sensorial Os homens são mais diretos e agem muito com a mente Mas as mulheres usam mais a emoção Homem e mulher complementam-se para servir adequadamente ao Senhor A maneira como Deus criou o homem foi diferente dos demais itens de sua criação O Senhor Deus formou o homem do pó da terra Um material pré-existente A criação propriamente dita veio do sopro de Deus Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Gênesis 2, 7 Por meio de seu espírito O homem pode conectar-se a Deus A criação restaurada e o homem criado Foram conectados a Deus na esfera da criação Deus, porém, quer conectar o homem a si numa esfera Num grau superior Ele colocou a árvore da vida no centro do jardim Porque tem algo muito maior para o ser humano Ele quer conectá-lo na esfera do espírito Afim de que este receba sua vida e natureza Estamos diante de uma grande revelação Isso é tremendo Satanás, no entanto, antecipou-se ao enganar a mulher Fazendo-a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal E ela deu também ao marido Se o homem tivesse comido o fruto da árvore da vida Ele se conectaria a Deus e receberia sua vida e natureza Então a vontade eterna de Deus seria feita Isso, porém, não aconteceu Pois a serpente conseguiu enganar a mulher Eva tomou a frente ao decidir comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Não permanecendo sob o encabeçamento de seu marido Em 1 Coríntios lemos no capítulo 11, versículo 3 Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem E o homem o cabeça da mulher E Deus o cabeça de Cristo Essa é a ordem na administração divina Deus é o cabeça de Cristo Cristo é o cabeça de todo homem E o homem é o cabeça da mulher Quando falamos de nos conectar a Deus Devemos observar essa ordem Eva e depois Adão Desrespeitaram essa ordem Isso deu origem à maior tragédia do universo O homem se desconectou de Deus Por causa dessa transgressão Portanto, devemos aprender a seguinte lição Ser simples e obedecer a palavra de Deus Isso nos guardará das ciladas de Satanás Pergunta de hoje Que ordem devemos observar Para nos conectar corretamente a Deus Jesus é o Senhor Que ordem devemos ver I Eu Amor Eu Obrigado.